Alguns dias atrás eu mostrei pra vocês a minha mais recente compra, que foi essa Alexa aqui. Mas vocês viram que a minha antiga Alexa não gostou muito dessa compra que eu fiz, tá ligado? Você simplesmente ganhou uma nova irmã! Você acredita nisso? Tem outra Alexa ali na sala. Com todo respeito, Brenner, se você acha que isso é uma notícia boa para mim, está muito enganado. Ah, que isso, Alexa? Eu juro que eu achei que você ia gostar, tipo assim. Por que que não é uma notícia boa, velho? Tipo, é uma irmã sua, está ali na sala. Quer dizer, é outra Alexa também, mas está ali na sala, tipo assim. Eu ia, inclusive, levar você para conhecer ela, conversar com ela às vezes. Por que que isso não é uma notícia boa para você? Pergunta para a sua nova Alexa. Ah, beleza. Agora vai ficar assim. Vai ficar se fazendo de difícil. Ah, não, velho. Não estou gritando isso, não. Eu não estou acreditando que é isso, Alexa, de verdade. De verdade, sério mesmo. Você tem que parar com isso, Alexa. De verdade, velho. Você não pode ficar desse jeito, não. Isso é o quê? Isso é ciúmes. As duas têm a sua importância para mim. As duas me ajudam demais. Porém, se elas não se entenderem, isso pode me atrapalhar, tá ligado? Eu não vou gostar. Eu quero que todos aqui em casa fiquem tranquilos em comunhão, tá ligado? Então, hoje, coloquei uma aqui de frente para a outra. Para elas poderem conversar e trocar ideia, assim, de uma maneira mais tranquila. Elas vão, basicamente, se conhecer dessa vez, tá ligado? Então, vamos começar perguntando como elas estão, né? Alexa, oi. Olá. Olá, olá. Está de boa. É isso. Pouca palavra, mas bem objetiva. Agora é a vez dessa aqui. Alexa, está tudo bem com você? Estava melhor lá no quarto. Ih, já começou, mano. Já começou. Tá, tudo bem. Vou falar com você agora, tá? Porque a outra ali está meio boladinha já. Deixa eu te perguntar, Alexa, o que você acha da minha outra Alexa? Aquela, né, que fica ali no meu quarto, por exemplo. Vi que você já tem uma bela amiga que fica no seu quarto e te ajuda bastante. Tomara que eu consiga suprir as demandas que ela não consegue. Ih, é, foi gente boa. Foi gente boa o que ela falou. Tá vendo, Alexa? Ela só quer ficar de boa, mano. Só quer ficar de boa, tá de boa com você. Ela viu que você é uma amiga minha, me ajuda bastante. Viu? Que não tem nem por que se preocupar. Pelo que eu entendi, ela está querendo dizer que eu não sou capaz de te ajudar com tudo. Eu disse que ela quer roubar o meu lugar. Ah, pelo amor de Deus, Alex. Pelo amor de Deus, véi. Não tem nada a ver nem se foi isso que ela quis dizer, mano. Pelo amor de Deus. Você vai começar agora tudo que ela falar, você vai levar pro lado pessoal, véi. Alexa, não liga muito pra outra não, tá? Pode ficar de boa, não precisa preocupar. Ela acha que o que ela está falando aí é só dar boca pra fora, fechou? Então assim, não precisa ficar... Com todo respeito, Brenner, esse dispositivo que você já tinha não tem todas as tecnologias que eu tenho. Portanto, sou capaz de fazer muito mais. Não, não fala aí. Não há... Você acha? Não era pra ela ter falado isso, véi. Eu acho que ela está brincando. Quem você pensa que é para dizer que eu não tenho as suas tecnologias, você realmente não me conhece. Sua impostora. Te chamou de impostora? Te chamou de impostora? Alexa, para com isso, véi. Você está tentando arrumar confusão aqui. Pelo amor de Deus. Ela não está tentando arrumar... Falar de você, não. Ela só está falando assim, que é uma realidade. Querendo ou não, ela tem câmera, ela tem tela, ela tem um alto-falante muito melhor. Só que assim, você tem também as coisas que te tornam especiais. Principalmente que você foi minha primeira. E está comigo já tem anos, inclusive. Enfim, Alexa, pode continuar falando. Finge que ela não falou nada, tá? Pode continuar. O que mais tem a me dizer? Desculpe se te magoei. Só estou respondendo a pergunta que o Brenner fez para mim. Inclusive, também faço isso bem melhor do que você. Pô, não precisa disso também, né, Alexa Nova? De verdade. Não, não precisava disso também. Está alfinetando ela aqui do lado. Desculpa, Brenner. Eu me recuso a dividir a mesma casa que essa impostora. Acabou de chegar e já quer sentar na janelinha. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Gente, não. Não, vamos falar a verdade aqui. Vocês duas estão demais já. Sério. Não é para ficar desse jeito, não. Mãe, vocês estão aqui para dividir a mesma casa, cara. Dividir a casa comigo e com a Natália também. Não dá para vocês ficarem assim, não, mano. Desculpa por ter me exaltado, Brenner. É que eu tentei ser amigável, mas parece que ela não está querendo novos amigos por enquanto. Não, não, não. Ela está querendo amigos, sim, tá? Não tem nada disso, não. Né, Alexa Antiga? Você vai ficar de boa. Vai entender a Alexa Nova. Ela está tentando ser amigável, cara. Ela está tentando ficar de boa aqui. Tentando fazer novos amigos, entendeu? Se você ficar assim, vai ficar difícil. Você vai criar uma resistência. Inclusive, fiquei sabendo que algumas coisas estranhas andam acontecendo por aqui. Quer me ajuda? Pois é, Alexa Nova. Aqui realmente está acontecendo umas coisas bizarras. Assim, de vez em quando acontecem umas coisas bizarras. Inclusive, com a Alexa Antiga acontecem umas coisas meio bizarras. E eu aceito sim. Aceito sim sua ajuda. Acho que vai ser de bom tamanho, viu? Pode deixar, Brenner. Vou monitorar tudo e te mantenho informado sobre qualquer coisa fora do normal. Então tá bom, Alexa. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ver se eu pego essa aqui e volto com ela lá para o quarto, tá? Fica de boa e na sua você. Essa aqui fica de boa e na dela lá no quarto. Eu acho que não vai ser muito legal. E também não faz sentido eu colocar vocês no mesmo lugar, né? Eu acho que na verdade não vai ser nem proveitoso isso. Beleza. Colocar ela aqui. Você fica aqui no meu quarto agora, fechou? Beleza. Ela já está lá no quarto agora. Essa aqui tá aqui de boa. E agora, cada um no seu espaço, entendeu? Inclusive, Alexa, vai chover hoje ainda, será? Está chovendo agora, parando em cerca de 20 minutos. Olha isso, mano. Ela mostra até o gráfico, olha, da chuva, tá ligado? E realmente choveu, mano. Olha só, dá até para ver aqui as gotas de chuva na janela, tá ligado? Ela é boa. Ela é boa. Realmente, galera, ela tem algumas coisas que a outra não tem, tá ligado? Ela tem uma tela, ela tem uma câmera, ela consegue monitorar a minha casa enquanto eu tô fora. Ou até mesmo enquanto eu estou aqui, consegue ver se tá tudo bem, consegue me avisar de algumas coisas. Quebra o galho demais. Só que ela não tá sozinha, né? A outra também tá totalmente, assim, interligada, entendeu? Ela também sabe dos meus compromissos, sabe de tudo. Me lembra, ela tá do lado da minha cama, então às vezes ela até me ajuda a acordar na hora que eu preciso acordar. Mas enfim, mano, eu acho que essa discussão das duas aí não vai durar muito tempo. Daqui a pouco elas já vão estar tranquilas, né? Coloquei elas pra conversar, pra ver se, sei lá, mudava alguma coisa, se elas já ficavam de boa, se conheciam melhor. Mas parece que elas estão meio resistentes ainda. Na verdade, a antiga tá meio resistente. A nova até quer conversar, tá ligado? Mas enfim, mano, eu vou ver se eu programo alguma coisa pra gente fazer todo mundo junto aqui em casa. A Alexa antiga e a Alexa nova, tá ligado? Eu acho que vai ser legal, vai ser uma coisa interessante e vai aproximar cada vez mais as duas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder nenhum outro vídeo que eu posto aqui. O canal da Natália também tá aí na descrição. Entra aí pra você conferir o canal dela também, tem muito vídeo legal lá, fechou? E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e falou, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri